Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, eu vou começar esse vídeo... Ah não, calma, calma. Primeiro tem um momento mexendo. Aqui ó, Evolução Pisos, rede social, site, melhor empresa de pisos de Curitiba, você que trabalha em construção civil, você que trabalha com arquitetura, você que precisa de um piso aquecido, um piso laminado, você vai ver o modo que os caras trabalham no YouTube dos caras, tem o Instagram também, tem site, então chega junto, me ajuda a bombar as redes sociais dos caras, porque os caras estão ajudando demais a bombar aqui. Mas vamos direto à pergunta, vamos direto ao assunto, pra vocês, qual o melhor jogador do Atlético na temporada? Melhor jogador, o cara que vem se destacando por enquanto. Porque a temporada do Atlético, por enquanto, é muito boa. Acho que o aproveitamento de quase 80%, não sei se é um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas quase 80% é bem relevante. Foram duas derrotas da equipe principal, pra Melgar e Bahia, dois empates contra Paraná e Havaí. Paraná e Havaí. Então, no final das contas, a grande maioria foram vitórias. Eu acho que essa resposta pode ser respondida de várias maneiras. Tem gente que pode achar o Thiago Helena, tem gente que pode achar o Zé Ivaldo, tem gente que pode achar o Pedro Henrique, tem gente que pode achar o Santos, acho que são os principais responsáveis ali por uma segurança defensiva, e a segurança defensiva que garante que a maioria dessas vitórias acabem sendo consumadas pelo Atlético. Então, não acho um absurdo a gente falar desses quatro nomes, que são realmente muito importantes dentro de um contexto do Atlético, e dentro de uma segurança que esse Atlético tem como uma das suas principais bases. Acho que a gente pode falar de um Nicão sempre muito importante, sempre muito relevante, potencializando todos que estão ao seu redor. A gente vê como o Nicão faz falta quando não joga, sabe? É um jogador assim que já bate até um certo desespero da torcida do Atlético, pensado no momento que a gente não vai ter o Nicão. Então, é um personagem assim que pode ser escolhido como o melhor jogador da temporada. Acho que a gente pode falar de um Kelvin que teve o seu ápice, mas depois caiu um pouquinho. O Richard sempre mantendo um nível de atuação muito bom, um jogador que dá uma segurança ali no meio campo, mesmo depois da cagada que ele fez no jogo do Bahia, aquele pé alto que... Tá, beleza. Você acha que não era pra expulsar? Beleza, eu posso até concordar com você. Mas ele deu chance pro árbitro interpretar de uma maneira e acabou ferrando o time. Acho que você pode falar do Vitinho, Vitinho fazendo seus gols importantes, sendo decisivo em vários momentos. Então, o Atlético tem um bom elenco, sabe? Eu acho que se a gente for fazer essa pergunta daqui a alguns meses, provavelmente Teran e Babi podem estar nessa resenha. A gente pode falar do Jadson também, que é um jogador sempre muito importante. Então, ter um elenco bom acaba gerando esse tipo de situação, né? Porque cada torcedor pode ter uma visão, mas no final das contas, cara, vocês sabem que essa resposta pode ser até um pouquinho clubista, puxando pro meu lado, de um jogador que hoje eu já considero meu ídolo, assim, mas que é muito diferente e cada vez tá mais provado o quanto é diferente e o quanto ele precisa ser protegido. Porque eu acho que esse vídeo não é pra simplesmente exaltar o jogador que vocês sabem qual é, que é esse aqui, ó. Abner Vinícius. É um cara que precisa ser protegido e o jogo contra o Bahia ficou muito claro. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Quando o Atlético tem Richard expulso, tira o Zé Ivaldo, bota o Leo Cittadini, o que o nosso querido Antônio Oliveira faz? Recua os laterais, bota os caras não mais como alas, como os laterais, e cria uma linha de quatro à frente pra tentar alguns escapes. Uma decisão errada? Eu acho que no final das contas, o futebol em vários momentos não existe certo ou errado. Acho que foi uma decisão que em algum momento do jogo realmente deu uma resposta válida, mas no final das contas, cara, o Atlético tem como diferenciar os seus laterais. Eu já fiz N vídeos falando de quantos laterais são importantes, quanto essa capacidade de você ter os laterais no seu campo ofensivo, oferecendo criatividade, oferecendo mudança de posição, alternança, às vezes jogando por dentro, às vezes jogando por fora. são peças extremamente relevantes. Mas quando você faz isso, você inibe os laterais de avançar. Você inibindo os laterais de avançar, o que acontece? Você perde um pouquinho na saída de bola, e o Abner é um cara que sai muito bem com a bola. Um dos principais problemas do Atlético na temporada, você tem um expoente positivo, porque é um jogador que tem no passe uma das suas principais qualidades. mas também tem no momento defensivo. Existem algumas partidas que a gente pode puxar aqui na memória, que são atuações de gala do Abner no momento defensivo. Então é um cara que não dá muita brecha. Quando sofre pelo lado esquerdo, ele poderia ter sofrido muito mais ontem se fosse outro jogador, foi porque falta recomposição. E o Vitinho, que é titular ao longo de toda a temporada, recompõe mal. Então mesmo assim, o Abner consegue se sobressair no momento defensivo e ajudar essa linha de 4 ou essa linha de 5. Sabe? Em nenhum momento a gente olha para o lado esquerdo e fala nossa, o Abner não está deixando a desejar. Não. Ele vai bem. Ano passado já foi líder de desarme do Atlético nessa questão. É um cara alto, é um cara forte, então isso ajuda muito. Apesar da pouca idade, é um cara que tem uma conjuntura física muito boa. Então isso ajuda muito. É um cara que na hora de construir, como a gente falou, já começa na saída de bola, tem essa saída de bola qualificada. Tem uma capacidade de ser um bom escape. Em vários momentos o Atlético troca a bola pela direita. Pedro Henrique para Marcinho, Marcinho aí chega o Richard. Só para concentrar jogadores do time rival no lado direito e para fazer a inversão para o Abner ser um escape também. Porque o Atlético precisa ter escapes em alguns momentos. Ontem, enquanto o Bahia, o Abner foi bom escape em várias situações. Sabe? É um cara que tem essa saída da defesa para o ataque como um dos seus bons méritos também. É um cara que constrói maravilhosamente bem o poder de construção, o poder criativo do Abner. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. É um cara que ontem achou um belíssimo passe para o Teranho. Já tinha dado uma ótima assistência para o Christian no jogo contra o Atlético e o Aniense. Mas não só nisso. Ele faz a bola girar. Ele tem uma capacidade de... Ele tem uma capacidade de diálogo muito boa. Então ele encontra os seus companheiros muito fácil. Então por isso que é um cara que tem uma capacidade tanto de jogar aberto pela capacidade dos seus cruzamentos. Sempre o cruzamento em arco se encerrando mais perto do goleiro. ele faz isso muito bem. Mas também jogando por dentro flutuando contra o Grêmio em vários momentos sendo camisa 10 articulador. Eu acho que o Abner tem tudo para ser um grande meia, cara. Tem tudo para ser um grande meia. Porque me dói. Me dói ter um jogador da qualidade do Abner ter que ficar correndo atrás do Rossi. E eu fico pensando você vai descaracterizar muito o jogador tirando ele da sua posição ou você vai dar mais possibilidades, mais liberdade, mais espaço, mais ferramentas para ele render ainda mais. Sabe? Porque a gente fala muito do Lodge. O Lodge é quase um atacante. Sim, é quase um atacante em alguns momentos. Acho que o Lodge tem essa capacidade de ser mais agudo mas o Abner é bem criativo. E entra bem na área. Vem fazendo cada vez mais seus golzinhos. Já marcou contra o Alcas. já criou outras oportunidades realmente entrando na área. O Nicão trazendo para dentro fazendo essa movimentação do Nicão trazer para dentro e procurar o Abner. Então no final das contas eu acho que o time percebe o crescimento do Abner que como eu falei busca o Abner na saída de bola busca o Abner no escape na transição busca o Abner tanto por dentro quanto por fora com o lateral busca o Abner dentro da área. É um jogador tão jovem mas que acaba virando uma referência para o Atlético. E não adianta eu falar do número de gols do número de assistência do número de acerto de passe ou botar alguns sprints aqui para explicar a importância técnica e tática do jogador. Isso naturalmente vai ser algo que pode ser explorado mas eu acho que o futebol tem muito da percepção. E a percepção que eu tenho é que a gente vem cada vez mais elevando a importância do Abner para a nossa equipe. Vai ser foda porque a gente sabe que em algum momento o Abner vai sair. A gente sabe que em algum momento a gente vai olhar para o nosso time e realmente não vai ter o Abner para ajudar para ser uma peça importante e é um jogador muito importante. Mas até lá eu acho que a gente tinha que desfrutar cada vez mais. E bato nessa tecla novamente. Faria um teste de botar o Nicolas o Nicolas que poderia dar uma versatilidade por quê? Porque ele pode começar como lateral mas virar zagueiro o Abner ajudar e formar uma linha de cinco. Então dentro desse quebra-cabeça que é o Atlético a gente tem uma pecinha dourada uma pecinha destacada que é o Abner Vinícius. Obviamente o nosso jogo não pode ficar dependendo do Abner nosso jogo não pode ser um jogo é só pelo lado esquerdo acho que a gente deve dividir bem essas responsabilidades e vem dividindo a temporada do Kelvin a boa a temporada do Marcinho a boa mas falando de melhor jogador de grande destaque acho que a gente tem como principal referência técnica hoje porque você tem outras referências institucionais Santos, Thiago e Cano são ídolos mas referência técnica jogador que não decepciona em nenhum momento pra mim o Abner é disparado melhor e a gente vai padecer pra achar outro jogador compatível com ele aquela velha história é o famoso roubo da Ponte Preta foi um jogador que foi muito 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 barato e cada vez evolui mais e cada vez Obrigado.